E o desembargador Sebastião Ribeiro Martins tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí para o Bienio 2024-2026, em substituição ao desembargador Erivan Lopes. Quem teve por lá foi Eliezer Rodrigues e os detalhes você confere aqui no Comando Geral. O TSE baixou este ano 12 novas resoluções que regulamentam as eleições deste ano. Desde registro de candidatura, pesquisa, propaganda eleitoral. A grande novidade, como você falou, é na resolução específica que trata da propaganda eleitoral, nós temos primeiro a proibição de fake news. Então qualquer notícia falsa hoje é crime. Então o candidato, um partido político, não pode lançar uma fake news que prejudique o processo democrático. E mais, tem também as deepfakes. O que é deepfake? São as manipulações de vídeo e de áudio, em que alguém fala por outra pessoa. Pode ser uma pessoa morta ou não. E isso é totalmente proibido. E o TSE criou um mecanismo que nós possamos tirar do ar imediatamente uma deepfake ou uma fake news. Em despedida do cargo de presidente da corte eleitoral do Piauí, o desembargador Erivan Lopes ressaltou conquistas dos últimos dois anos, período em que comandou a justiça eleitoral piauiense, a exemplo dos avanços no combate aos crimes eleitorais. Em possado como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins apresentou um planejamento para as eleições municipais deste ano nas 224 cidades do Estado. Nós já temos um planejamento, uma organização prévia, desde a logística de deslocamento de urnas, de pessoal, vamos mobilizar mais de 35 mil mesários. O tribunal tem um orçamento previsto para as eleições, além das urnas eletrônicas, que já estão compradas em torno de 42 milhões. Nós vamos investir mais cerca de 50 milhões e inclusive um novo data center, mais moderno, de última geração, para que as eleições transcorram normalmente. Com o avanço de novas tecnologias, como a inteligência artificial, a justiça eleitoral assume o desafio de combater a disseminação de fake news e deepfakes. As redes sociais e a tecnologia é muito bom para a sociedade, é a democratização da comunicação. Entretanto, eu advirto que as redes sociais não poderão ser utilizadas pelos candidatos para dar informação falsa, porque o eletor, o cidadão, tem o direito de uma informação verdadeira. Então, qualquer informação falsa poderá desequilibrar um pleito, poderá prejudicar determinado candidato. E hoje, com o uso da inteligência artificial, como eu falei, chamadas deepfakes, um candidato poderá utilizar o rosto das pessoas, ou de um candidato, ou pessoas falecidas, né? E prejudicar, imitando a voz, o tibre, a gesticulação, é tão perfeito que você pensa que é verdadeiro. Então, o candidato que fizer o uso da inteligência artificial para o mal, para o mal, porque a tecnologia digital, ela é boa, ela será bem-vinda na justiça eleitoral. O que não pode ser utilizada para difamar as pessoas, para atacar a honra dos candidatos e de prejudicar o processo eleitoral. Como vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e Corregedor Regional Eleitoral, assumiu o desembargador Ricardo Gentil. A meta da justiça eleitoral, não só do Piauí, mas do Brasil inteiro, é combater essa onda de notícias falsas aí, né? É de tentar administrar o máximo possível o uso da tecnologia, né? E que ela venha em favor do eleitor, em favor de um pleito justo, correto, né? E as punições já estão sendo adotadas, é preocupação maior do Tribunal Superior Eleitoral. E nós vamos seguir aqui as orientações advindas lá de cima. A solenidade de posse contou com a presença de autoridades dos três poderes, em todos os níveis de governo. O processo eleitoral do Piauí vai continuar sendo referência nacional, com aplicação, com rigor da lei, agilidade, assim como o CNJ reconheceu, dando o selo diamante, o maior prêmio do CNJ, na gestão do presidente Erivan. Tenho certeza que agora, na gestão do presidente Sebastião, com o vice, o desembargador Ricardo Gentil, será também muito exitosa, confiança plena na justiça eleitoral do Piauí e do Brasil. Tá aí então, né? Parabéns aí ao presidente Sebastião e ao seu vice, agora aí no comando do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, né? Parabéns aí ao BN 2024, 2026 e comandarão, então, portanto, as eleições deste ano, Eliezer. Sei que teve lá a companhia de perto. Perfeitamente. Importante a posse, de fato, dos novos responsáveis pela justiça eleitoral do Piauí, o presidente e o vice-presidente, que também é corrigedor eleitoral aqui no nosso estado. São 224 municípios, muitas demandas, certamente processos das mais diversas naturezas relacionadas ao processo eleitoral vão surgir para apreciação do poder judiciário. Então, realmente, é interessante ter esse discurso, um discurso firme, conciso, de que a justiça está presente e não vai admitir desvios, ilegalidades, práticas que desequilibram o pleito eleitoral. E aí, exatamente na edição deste ano, como nós ouvimos, primeiramente, aí da parte do desembargador Sebastião, haverá a fiscalização direta e o combate às fake news, que é a disseminação de notícias falsas, fatos criados, fatos distorcidos, e também o combate à disseminação das deepfakes, que é quando se usa, por exemplo, a inteligência artificial para criar personagens, para ressuscitar figuras públicas. Isso aconteceu na Argentina. Não só na Argentina, isso aconteceu agora na Colômbia. Inclusive, foi meio que determinante na eleição que ocorreu. A inteligência artificial é suscitar um ex-presidente, que era líder de um partido, e depois de 15 anos de morto. Então, é uma coisa também que é assustador. E vai ser combatido de frente e tem que acontecer isso mesmo. Tem uma coisa, né, Eliezer, Gustavo e Chico. É um exemplo. Quando o presidente falou ali, o candidato que usava a inteligência artificial para denegrir, o candidato, claro, que foi inteligente, é óbvio que ele não vai usar. Mas a população tem acesso a essa inteligência artificial, os correligionários, enfim. E aí a gente vai entrar... E aí o interessante, por exemplo, vou pegar aqui o meu caso aqui de ontem, né, um portal colocou uma manchete, né, e a manchete... Bem depreciativa. É, e a manchete, não é nem assim, é porque a pessoa não lê a matéria... Infelizmente. Infelizmente, você não deve ver o radioavente e telespectador. Você, ao ver uma manchete que lhe chame a atenção, procure ler o conteúdo na íntegra. Não vá se basear apenas... Porque a manchete é uma forma de chamar a atenção. O objetivo é isso. Isso, o nome já diz, manchete. Então você tem que ler na íntegra. Vou explicar por quê. Porque lá tem, por exemplo, na cabeça da matéria tem lá. Gustavo Henrique perde com o mando do PRTB. Aí fica assim, como se eu não tivesse partido, como se eu tivesse com o meu grupo sem partido, né, A nossa chapa. Mas quando a pessoa que é inteligente, a pessoa que começa a ler a matéria, Vê o discorrimento da nossa narrativa, vê que num primeiro momento eu fui vítima, como de fato fui, Vítima de um processo sórdido, obscuro. E aí, a luz dos covardes, Magela, Eliezer e Chico Gomes, é a escuridão. É a luz dos covardes. É a escuridão. Então, no decorrer da matéria, e aqui eu estive no Dia News tratando disso também, A convite do âncora Douglas Cordeiro, e aqui eu agradeço o espaço dispensado. Porque a coisa fica bem explicada, né? É, muito bem explicado, onde nós fomos vítima desse processo, não é, sórdido, não é, Capitaneado pelo pré-candidato a prefeito de Teresina, Silvio Mendes, Que é um bolsonarista, nada contra ele que ele seja, ele deve assumir isso, não é, Eu acho que as escolhas são escolhas, mas você tem que ir para o bom enfrentamento. Um combate, ele é combatido na forma, não é, que o combate, o bom combate. Então, eu acho que as coisas elas precisam ser colocadas no seu devido lugar. E esses tipos de expedientes não cabem mais. Eu, por exemplo, juntamente com os meus, nós iremos entrar com uma ação coletiva por danos morais. Porque essa turma acha que é dono de partido, pode, de uma hora para outra, me fazer e acontecer com as pessoas? Não. Uma decisão de mudar o partido, o comando de partido, é uma decisão intercórpores, é verdade. Mas, margeando um processo eleitoral, onde em 10 dias, você, combinado com a nacional, informando o lado, combinado e aceito, e de uma hora para outra mudar? Não. Isso aí não cabe o não efeito de uma ação por danos morais, Chico Gomes. Pois o presidente nacional do PRTB vai enfrentar uma ação por danos morais, juntamente com os seus, porque nós temos que brecar esse tipo de politicagem, esse tipo de negociata em balcões na obscuridade. E aí eu repito, a luz dos covardes é a escuridão.